A diretoria do Fórum realizou, no dia 24 de maio, uma reunião com magistrados e servidores para discutir assuntos pertinentes à sessão judiciária de São Paulo. O evento aconteceu no auditório do Fórum Ministro Pedro Lessa, na capital, com transmissão para as demais subsessões judiciárias. A juíza Luciana Ortiz iniciou a reunião falando sobre o corte orçamentário que ocorreu na gestão passada, que possibilitou encerrar o ano sem grandes problemas. Ela reforçou que as limitações financeiras permanecem para este ano e que é importante a colaboração de todos. Bem, hoje foi uma reunião importante de começo de gestão, em que eu, os doutores Décio e Caio, vice-diretores, e o doutor Paulo César, diretor da escola, pudemos dar um panorama, apresentar um cenário geral da gestão, demonstrar todas as dificuldades orçamentárias vivenciadas pelo país, mas, sobretudo, nós mostrarmos que nós temos tudo sob controle, está tudo sendo conduzido com muito afinco, nós temos controle de toda a situação orçamentária e temos condições de, juntos, com a participação de juízes e servidores, economizando na ponta aonde essa economia pode ser efetivada, para que nós possamos executar projetos relevantes para que a Justiça Federal continue progredindo. Caio Moisés de Lima, vice-diretor do Foro da Capital, apresentou o projeto de gestão de dados, que objetiva a criação de uma ferramenta para aprimorar a comunicação. Tratei principalmente do projeto de modernização, que é a incumbência principal que eu recebi, e nós falamos, basicamente, do que nós fizemos nesses dois meses, que foi, basicamente, o diagnóstico e já iniciar algumas medidas que nós já tínhamos condições de iniciar e demos, assim, também um panorama do que vai acontecer daqui para frente. O juiz vice-diretor do Foro do Interior, Décio Gabriel Gimenez, participou da reunião por videoconferência e falou sobre o projeto Rede PJE e a importância da participação de todos na ação. Magistrados e servidores da capital puderam assistir ao evento presencialmente. É a oportunidade que a gente tem de nos informar e também de questionar algumas atitudes, porque, às vezes, eu estava comentando com colegas que nós recebemos, às vezes, as notícias ou as metas ou as atribuições, mas, nesses momentos que nós temos oportunidade de questionar, não participamos. Então, eu acho superimportante, sim, a participação. O juiz Paulo César Neves Júnior, diretor acadêmico da Escola de Servidores, falou sobre como serão conduzidos os trabalhos de capacitação interna de modo a otimizar o orçamento disponível. A reunião também contou com a participação do juiz Alessandro de Aféria, que explicou o funcionamento das tornozeleiras eletrônicas que estão sendo utilizadas pela Justiça Federal em São Paulo. Basicamente, eu procurei anunciar mais uma etapa do sistema de monitoramento eletrônico, as famosas tornozeleiras eletrônicas, que foram instaladas ontem em caráter experimental, numa situação concreta, derivada de uma demanda específica do Supremo Tribunal Federal. Era um caso urgente, que precisava ser iniciado ainda ontem. E já trazer uma notícia no sentido da eficácia do sistema. É muito interessante ver o sistema funcionando na prática. Ao final da reunião, os juízes responderam as perguntas dos presentes e as recebidas por e-mail dos participantes à distância. Legenda Adriana Zanotto